Shhh! Silêncio! Silêncio! Ó! Completamente, hein? Tem um cachorro enchendo o sábado. Tem um cachorro enchendo o sábado e tem gato na rua andando, tá? Mas agora são exatamente 15 para as 3 da manhã. E eu, muito sono. Estava procurando uns álbuns de foto, acabei achando um monte de perfume com caixa amassada, que ficou fora da adega na mudança, e não vão voltar para a adega. Infelizmente, porque eu sou um cara perturbado, né? Então, um deles está aqui, né? O de hoje. Montale Intense Café. 3,1 terço, hein? Os novos é 3,4. E não é o mais vintage, não. Se vocês olharem aqui atrás, está escrito álcool 70%. Os mais vintage, está escrito álcool 80%. É mais álcool, porém são muito mais fortes. Né? Eu tenho vários. outros. Que eu não vou fazer revisão de todos, não. Porque eu não espirrei. Esses aqui que não vão voltar para a adega, eu não estou nem aí. Né? Mas tem Full Incense. Tem dois Redwoods, que são um dos melhores, na minha opinião. Vintage, com 80, com 70. Darkwood. O de Lavender. Lavender. É isso. Está chegando o de Tabaco, o de Rising. Eu ia montar e a gente tem um certo negócio, entendeu? É. Eles... Deixa para lá isso aí, velho. Eles vão aparecendo, assim, entendeu? Aparecem. Vai fazer o quê? Como sempre. Ah, eu acho legal isso aqui, ó. Eles escrevem aqui, ó. Para consumir sem moderação. Será sem moderação. Sem dúvida. Como sempre, né? Como sempre. Hum. Roxo. Tá? Esse é o tipo... Esse... Esse montalha aqui... É um... É um doce... Que o pessoal pergunta. O pessoal pergunta. Homem, mulher... Vira a cabeça, hein? Ah... O que você está usando? Aí você fala... Ah, não lembro. É um Natura qualquer. Nossa, é bom? É. Vamos experimentar? Gourmã. É. Gourmet. Não sei. Não me lembro. Tem o chocolate greedy. Chocolate. Bem chocolate. Tem o que mais aí? Ah, tem bastante, hein? Tem bastante. Eu achei uns outros também, fora da caixa. Tem bastante coisa aqui. Mas... Vamos ver. Tem... As pessoas gostam muito do Intenso Café, tá? E aproveitem, porque tem aqui no Brasil, loja no shopping, que tem o Intenso Café. Eles têm... Não vou dizer que são os melhores montares, de jeito nenhum, já falei. Pra eles trazerem os bons. Eles têm só 20. E os 20... O que sova é esse? O Black. Black Wood. Black Wood Intenso. Existe também a versão Restreto Intenso Café, tá? Que é extrato de parfum. É uma versão desse. Flanker. E não vão com sede ao pote, dizendo... Ah, ele vai ser mais forte. Não vai, não. Não tem nada de mais forte de... Ah, Restreto, extrato também. É mais... Não, não, não. Mesma coisa, tá? Só custa mais caro. Esse aqui deve custar o quê? Sei lá. Uns 180 dólares. Ou deve custar uns 240 dólares, 230. Eu não sei. Esse aqui custa mil reais. Ou deve custar 1.800. Eu não sei. Não, não, não. Não interessa. Tá? Mas... Os bons não tem no Brasil. Infelizmente. Ou felizmente, porque assim ninguém fica com o mesmo cheiro, né? Vamos lá. Dois, hein? Ah! Ah! Fazer o quê? Ó! Putulho... O negócio é... o negócio é bom, hein? O negócio é bom mesmo, viu? Ó, de cara... Café, rosa, e isso aqui, isso aqui, meu, a vontade é famosa por essas longevidades enormes, essas projeções enormes, isso aqui é bom, isso aqui dura, hein? Sabe o que parece? Caputino, leite, café com leite, baunilha, rosa, café, baunilha. É uma delícia isso, eu gosto, eu vou passar até pra dormir, com calfone de ouvido, não, também não, porque esse quarto aqui vai ficar cheio disso aqui, quando eu for revisar outro, amanhã vai ficar com cheiro desse, e já deve estar, né? Aí vai dar aquela misturada, no cerebro, deixa eu guardar, não vai pra bebe, tá cheinho, hein? Ó, ó, cheinho, cheinho, é isso que dá, né, meu? Se eu fosse uma pessoa que eu estivesse preocupado em guardar, eu ia falar, meu Deus do céu, caiu do chão, eu não tô não, tô nem aí, ó. Viu como é bom não ter transtorno obsessivo com as coisas? Pena que eu tenho com a maioria, caixa toda amassada, meu Deus do céu. Isso aqui vai ficar assim, ó. Outorno e inverno, hein? Outorno e inverno, por favor. Pelo que eu conheço, ele é linear, viu? Vai ficar assim, vamos embora. Vai que essa... Vamos ver o que acontece? Ah, só um negócio, se você quiser o Restreto, Intense Café, não tem aqui no Brasil, pô, eu já comparei os dois. O Restreto, ele tem mais café. Ó, ó, mais café. Mas, no começo, vem um café, assim, aquele cheiro de cafezinho amargo, de torradinho, é mais... é... mais proeminente. Esse tem, na abertura, o café com rosa, mas o outro tem mais um café, um café mais amarguinho. E se for pensar entre os dois, qualquer um dos dois, porque aquele café que fica mais em evidência, depois ele fica igual a esse aqui, os dois ficam idênticos, duram e a mesma coisa, são extremamente redundantes, extremamente. Sabe o que dá pra sentir aqui? Aizui Super. Desenchem de Aizui Super. Várias fragrâncias da vontade, eu pego Aizui Superzinho. Né? Ou será que é um pouquinho de cedro com um pouquinho de sânano? Não sei. Mas acho que... Aizui Super. Eu vou esperar secar, depois eu volto, vai. Oi. Fiz questão, tá? 15 pra 5. 5. Da manhã. E como eu digo, olha isso aqui. Aí, ó. Olha o que tá brilhando ainda. O negócio é assim mesmo. O negócio é assim mesmo. O que aconteceu aqui? Virou uma baunilha. Tem até uma pegada meio chocolate, mas um... Ah, se fosse escolher entre esse e o chocolate greedy. Eu vou tentar achar umas amostras aqui. Deve ter. Uns restos. Vou tentar achar de redwood. Vou tentar achar de... Red vetiver. De chocolate greedy. De full incense. Full incense é muito bom. Ele lembra... Como digação do... Acho que o quioto. Pode pôr na categoria comum isso aqui? Pode ser, mas tem rosa. Aqui o café deu uma baixadinha, mas ficou aquele café com leite, parece. O tá ainda com cheio de baunilha... É baunilha, lógico. É. Ele dá uma baixadinha no café. A rosa ainda fica. Ainda tem uma rosa, um cafezinho. E é linear. Ele vai abaixando e a baunilha vai subindo. Só um pouco, mas continua as outras notas. Talvez aqui umas sete, oito horas, fica a baunilhazinha, né? Bom, não precisa falar da projeção nem da longevidade. É... Forte mesmo. Café, né? O que seria bom café? Café. Café com bobagem. Não. Café é bom mesmo. Eu acho que o follow do... Kerosene. Kerosene, tá? Follow. É um bom café. É um bom café. E isso aqui, como eu digo, os caras gostam. As minas gostam. Entendeu? Diferente. Tem bom número 9, Neil Harlan. Todo mundo fala, ai, ai. Mas eu acho que esse aqui ainda ganha, viu? Chocolate Greedy, entre esse e o chocolate Greedy. Já foi nessa pergunta. Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Ah... É gostoso. Eu gosto muito. Tá bom? Então... Ah, eu vou pegar o Restrito. Não. Pega o... O Intense Café, que... Vai dar na mesma. Nessa altura do campeonato, os dois já estão idênticos. Antes. Na primeira meia hora, já estão idênticos. Baunilha com rosa. E um cafezinho de leve. Né? Muito bom. Tá bom? Se inscrevam no canal. É uma ordem que ninguém obedece. Mas a gente fala brincando. Música